Olha essa aqui, um bancário foi preso, ele é suspeito de desviar quase 200 mil reais de um correntista. Inclusive nós temos imagens dele até gastando dinheiro, né Doglão? Exatamente, Branquinho. Agora eu quero que o pessoal de casa imagine você com 49 anos, sem muito estudo, sem filho, esposa, decide deixar o Brasil rumo à Venezuela para trabalhar na lavoura naquele país e durante 10 anos mandando dinheiro para sua conta poupança aqui no Brasil. Todo o dinheirinho que ganhava, mandava para cá, juntou aí quase 300 mil reais durante esses 10 anos. Ele decide voltar para o Brasil e quando chega na cidade de Aruanã, vai lá pegar o extrato e descobre que o dinheiro desapareceu da conta dele. Aí ele foi na delegacia, registrou um boletim de ocorrência e agora a gente vai conversar com o delegado responsável pelo caso, o Tiago Carvalho, que vai falar para a gente. Delegado, decepção para esse homem trabalhador, honesto, humilde, que chegou, observou que na sua conta faltava ali cerca de 200 mil reais. Ele acionou a polícia e aconteceu o quê? Boa noite. Boa noite, Douglas. Boa noite, Branquinho. Isso, a vítima trabalhou por aproximadamente 10 anos na Venezuela, numa lavoura, trabalho braçal, juntava ali o seu dinheiro e enviava para o Brasil mensalmente. Após 10 anos, na semana passada, a vítima retornou ao Brasil e foi verificar o seu extrato para a sua conta bancária e deparou-se, para sua surpresa, que tinha menos da metade do valor que deveria ter. E ninguém tinha acesso à conta dele e nem ele lá no exterior estava com esse acesso à conta dele, porque o cartão dele já havia vencido. Dessa forma, ele procurou a delegacia da Polícia Civil para fazer um registro de ocorrência. E depois dessas informações, através de técnicas investigativas, a equipe policial chegou ao suspeito que era o funcionário da instituição bancária. E o gerente? O gerente da conta dele. Foi gerente dele na cidade de Aruanã e valendo-se da oportunidade que o cargo dele lhe proporcionava, ele subtraiu da vítima, da conta poupança da vítima, aproximadamente 190 mil reais. Delegado, e como que ele retirava essas quantias? Como que ele gastava esse dinheiro? Parece que ele ia para restaurante de luxo, gastava com óculos, relógios. Como que ele fazia essa transação? Isso, ele estava vivendo uma vida de luxo, né? Às custas de um trabalhador. Ele, no começo, ele sacava valores de pequena monta e ele foi pegando confiança e começou a sacar valores mais altos. Teve mês que ele sacou mais de 25 mil reais da conta da vítima. E ele estava também indo em shoppings, indo em restaurantes de luxo, lojas de marca. No domingo passado, dia 8 de junho, ele gastou aproximadamente 2 mil reais em um shopping aqui de Goiânia na conta da vítima. Ele foi preso dentro da agência bancária? Isso. O cumprimento do mandado de prisão foi efetuado no local de trabalho dele, assim como a busca e apreensão autorizada pelo Poder Judiciário. Agora, qual o crime que ele cometeu, além do furto? Ou foi apenas furto? Porque ele usou o cartão da vítima. Inicialmente, ele cometeu o crime de furto qualificado, cuja pena pode chegar até 8 anos de prisão. E qual foi a reação desta vítima em relação ao dinheiro que ela viu que sumiu da conta? Ela ficou bem decepcionada, incrédula com o que tinha acontecido e a polícia civil, pela investigação, conseguiu descobrir que era o próprio gerente dele que estava realizando a subtração. E ele agiu rápido, acionou a polícia, que começou as investigações e não foi só uma questão de tempo mesmo para que ele fosse preso? Isso. Em menos de uma semana de investigações, conseguimos identificar o suposto autor e a autoridade policial representou ao Poder Judiciário pela prisão preventiva, além da busca e apreensão no escritório do investigado. Doutor Tiago, muito obrigado. Boa volta, boa viagem para a Aruanã. Doutor Tiago, que deve estar com a gente na temporada do Araguaia também, ele que é delegado de Aruanã. E fica aquela questão, né, ô Branquinho, não tem como a gente pedir uma dica de segurança para o delegado, porque o cara acabou saqueando a conta bancária do correntista. É brincadeira. Com certeza. Valeu, muito obrigado Douglas, dê um abraço aí no delegado, a gente se vê lá no Araguaia.